Olá para todos! A nossa dica de hoje é presente para a catequese. Aí eu cortei aqui dois cálices em EVA do mesmo tamanho, tá? Para fazer a nossa lembrancinha de catequese. Aqui eu vou sobrepor um sobre o outro, deixar que fique bem certinho. E vou colar aqui, só no cantinho. Usando também um pouquinho a cola. Vou passar aqui. E vou colar aqui também. E vou colar aqui em volta dele todinho, deixando essa parte de cima aberta. Já está colado. Aqui em cima ficou aberto. Aqui nessa parte eu não colei. E o restante todo está colado. Agora aqui também eu cortei em formato de uma cruzinha. Tá? Eu cortei e passei um pouquinho de glitter. E vou passar cola aqui atrás. E vou colar bem aqui, na frente do cálice. Tá? Aqui eu cortei um círculo em papel mesmo. Aqui você vai escrever alguma coisa aqui, tá? Sobre a catequese. Você vai fechar. E você vai colocar aqui. Como se fosse uma hortiazinha. Que vai ficar assim. Esse aqui é um presente bem bonitinho, comum, fácil de fazer. Que você pode estar dando aí na catequese. Se você quiser, você pode enfeitar um pouquinho mais, passando glitter em toda a volta. Ou se você não quiser, você pode deixar a si mesmo, tá? Então, esse é mais um videozinho. Bem simples. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Um beijinho e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aí em cima. E dar um gostei aqui embaixo, se gostou.